Música Boa tarde pessoal Pessoal, esse pessoal veio da Praia Grande, né? Praia Grande Santos Praia Grande Santos, pessoal Incrível uma conversa dessa Não é mentira da tia Nena Que eu não tenho nenhuma necessidade de estar mentindo Por 55 anos, pra fazer, né? Eles vieram pra comer minha comidinha Como é seu nome? Sueli Roberto Você? Gil Júnior E as crianças? Manuela Gabriela E Rafael Olha pessoal Eu agradeço E aí pessoal, vocês gostaram da comida? Maravilhoso Parabéns Tomaram ela em uma paratura aqui Olha o licor Licor de viripá Licor de viripá Pessoal Gostaram do meu licor? Muito gostosa a comida, Nena Ai que delírio Três pratos de feijoada Manuela comeu Ai que bom, Manuela Tava boa a feijoada, tia Nena? Tava Gabriela ali também foi dois pratos Um recadinho de tudo Mas tá muito bom É né pessoal Eu agradeço Do meu coração A passagem de vocês aqui Porque morar em praia Vim de lá pra cá Ilha Cumprida Não vieram da praia Aqueles moram na praia Pra comer minha comida É verdade Chegamos cedo aqui Eu ainda falei pra ela Liga lá Vamos procurar lá Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Pra dona Vanda no balcão Eu não queria nem saber pagar Dona Vanda Como que fica aquela Qual que é o endereço Mesmo daquela Peixe assado E além da feijoada Pessoal Que eles vieram comer Eles vão comer peixe assado De noite Com o pirão Ai que legal Agora eu comer Com a menina Tia Nena Pessoal Recomendadíssima É E a Tia Nena Pessoal Agradece Do fundo do meu coração A gente que agradece Vocês escolher Vim comer aqui Nessa simplicidade Que é a casa da Tia Nena E assim Eu agradeço muito Muito, muito Vocês Vou estar seguindo Porque vira Essa propaganda Da pousada Agora vão seguir Meu canal Se inscreve No canal da Tia Nena Pessoal Se inscreve Compartilha Curte E a noite pessoal Eu vou entregar Um belo do peixe Pra eles Se Deus quiser Tá bom E a Tia Nena Agradece muito a vocês A gente que agradece Assim as melhores coisas Que a nossa simplicidade É Aqui é como eu já falei Aqui não tem luxo Né Mas assim Eu recebo todo mundo De coração Tenho carinho Pelo que eu faço Pela minha comidinha Que eu faço Pra vocês Faço com amor Com muito carinho É que nem eu falei Pra vocês Já cozinhei Pro Roberto Carlos É a finada Da Ébica Margo Sônia Abrão Glória Maria Gravou o Fantástico Dentro do Obrigo Do Orfanato Eu que fiz a ceia Entendeu E hoje Mas assim Naquela época Até era feliz Naquela época Pra Dom Tônico mandava Mas depois Acabei As coisas vão mudando E você vai Desgastando A saúde Tudo Tá bom E hoje eu continuo Cozinhando Pessoal Pra todo mundo É o rico É o pobre É o lixeiro Quem vinha no meu portão Tá A Tia Nena Tá aqui de braços abertos Ela tá recebendo Todos vocês E agradecendo A todos vocês Pessoal E lá foi uma fase Agora é outra Agora é outra Da minha vida O tempo ele não para Isso E muito obrigada E até a noite Que eu não fui pegar o peixe Obrigada pessoal Boa noite pessoal Boa noite Vim trazer A refeição de vocês Que vocês me encomendaram Aqui está o peixe O pirão O arroz branco O arroz com cenoura E a saladinha E um bom apetite Pra vocês Obrigada Obrigada E a Tia Nena Agradece a vocês Do fundo do meu coração Vocês vêm de uma praia Né Pra minha ilha comprida Que é praia Que vocês conhecem É A gente mora na praia também Pra vir comer A minha comida Você não tem noção Quanto a Tia Nena Agradece Maravilhoso E assim Você está vindo Né Várias comidas Vendo nesse lugar Né E vocês vêm procurar Pra estar fazendo A refeição De vocês Eu quero que Jesus Cristo Multiplique Na vida de vocês Amém Cada centavo Que vocês têm pagado Imagina E pela cara Está ótimo Está maravilhoso A gente está aqui De seco pra comer Cadê a Tia Nena Cadê a Tia Nena E obrigado por tudo Eu fui até Vim pra ir no joguinho É A hora passar E chega logo Onde fora Pra comer E assim A Tia Nena agradece muito A gente que agradece O carinho da senhora Tá E também Uma maravilhosa Eu faço Eu faço com carinho E com capricho É com capricho Se for lá Vira a cozinha O local do trabalho Tá E a Tia Nena agradece mesmo Muito obrigado mesmo Mesmo E Deus também Deu muito sucesso E assim pessoal Todos vocês Que vem a areia branca Né Que pegam refeições comigo Né A Tia Nena agradece Do fundo do coração Tá E todos com Deus Tá Um beijo carinhoso Da Tia Nena Pra vocês E Deus abençoe Mais uma vez Tá bom Óbvio Fica com Deus Laura se quiser Se não fizer amanhã cedo A Tia Nena Que hora que vocês levantam A gente não vai Vai fazer as nossas 9 e meia É Então pode deixar aí Que eu pego Tá bom E a Tia Nena Vai sair